Música O cheiro de poder está deixando a turma da oposição alvaraçada. Ninguém parece ter paciência para esperar só mais um pouquinho. Na convenção do PMDB ontem à noite, por exemplo, um princípio de confusão quase estraga uma festa que não acontecia há muito tempo devido à dormência do PMDB nas últimas eleições. No PSDB ninguém pode dizer um tantinho assim, dessa ou daquela figura, porque lá os nervos também estão à flor da pele. Tudo por um motivo aparente, a possibilidade do poder, há muito tempo engordando outra turma. Um pouco de calma nessa hora seria razoável, porque vão acabar ganhando e fazendo exatamente aquilo com o qual sonha a frente popular, se lambuzar com o poder. Está certo que o jejum está demorado, mas não se reconquista o poder fazendo uma confusão dessas internamente. O clima dentro da oposição cá entre nós está igual ao final de forró na manhã cedo do dia. Qualquer cara feia vira arenda. Para a sorte da oposição, Tião Bocalão vai as léguas na frente e a convenção do PMDB mostrou que, acordado, o partido é sempre um perigo na disputa eleitoral. Outra sorte dos opositores. Até agora, a candidatura da Frente Popular não mostrou-se a altura da disputa. Mas é sempre bom lembrar, até agora, a Frente Popular tem a esferográfica mais poderosa do Estado que muda rumo de consciência da noite para o dia. No mais, gente, um chazinho de cidreira, um suco de maracujá, vai muito bem, obrigado. E meu pitaco não falha. Tchau. 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 Tchau.